A televisão antiga já foi a queridinha da casa, mas a placa queimou e a diversão virou dor de cabeça. Sem funcionar, ela foi para a usina de reciclagem programando o futuro. Aqui, o aparelho descartado ganha a chance de ainda ser útil. Além da TV, itens como computadores, celulares e todo tipo de eletroeletrônico são reciclados e doados a escolas, bibliotecas e entidades. Não está 100% inutilizável. Às vezes queimou apenas algum componente que é muito mais simples você trocar e está dando oportunidade para outra pessoa estar entrando nesse mundo digital, da tecnologia. O Brasil produz cerca de 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico por ano. Isso torna o país o quinto maior produtor desse tipo de resíduo no mundo. O trabalho da Programando o Futuro e de outras instituições vem ajudando a diminuir essas estatísticas. O trabalho da organização já processou 228 toneladas de resíduo eletrônico, reduziu 65 toneladas de gases do efeito estufa e evitou que uma tonelada de metais pesados não fossem para a natureza. Além de ajudar a preservar o meio ambiente, também é fonte de renda para muitas pessoas. Fazendo um ótimo trabalho, dá muito resultado porque na área da reciclagem gera muito dinheiro e também gera contribuição para a natureza. Mais que reciclagem, o projeto oferece cursos de qualificação de informática e manutenção de computadores para pessoas a partir dos 14 anos. Eu, como instrutor, tenho como obrigação de estar ensinando cada aluno a aprender os sistemas básicos como Excel, Word, fazer uma planilha, fazer um slide, como editar, formatar um texto. Os moradores do Distrito Federal e em torno que quiserem descartar equipamentos de forma correta podem entrar no site programandofuturo.org.br.